Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa por dentro do governo. Apesar da crise, o Brasil pode ser considerado um parceiro comercial confiável. Essa é a avaliação do presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, que está à frente de uma campanha para melhorar a imagem do país no exterior. Investidores externos estão no Brasil há mais de 130 anos, alguns continuamente com resultados muito positivos. Muitas empresas já estão realizando esse empreendimento no Brasil em muitas áreas diferentes, seja no setor financeiro, seja no setor de bens de transformação, no setor siderúrgico. Existem investimentos antigos, mais de 100 anos. No setor mesmo de tecnologias de ponta, muitas coisas já aconteceram e investimentos muito antigos no Brasil. Um modo que o Brasil tem uma solidez e um reconhecimento muito claro no mercado internacional. Além do que, o Brasil é um país muito grande, seja por sua dimensão geográfica, seja por sua dimensão demográfica, seja por sua economia, seja por uma multiplicidade de questões que o Brasil oferece, inclusive um mercado interno muito importante. Então, o Brasil não é um ator que possa passar desapercebido. E não passa desapercebido. Mesmo em momentos de muita volatilidade, seja por razões políticas, seja por razões econômicas, como aconteceu recentemente, o Brasil continua sendo um foco de investidores importantes. No ano de 2015, nós fomos o sétimo destino de investimentos do mundo. Estávamos habituados a estar entre os cinco primeiros, ocasionalmente entre os três primeiros. E temos a clara convicção de que é possível recuperar esse patamar. Inclusive, aí, um dos focos da campanha. O Brasil é percebido há muitos anos como um parceiro confiável. E agora nós achamos que é o facto de aumentar essa confiabilidade com o sentido de maior modernidade, de maior engajamento com as atividades do setor privado. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Nos vemos no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho